A festa está chegando, vamos anunciar um novo tempo ainda mais feliz. A festa está chegando, vamos anunciar um novo tempo ainda mais feliz. Dez anos de dedicação, levando amor pela TV, é a doutrina dos Espíritos juntando eu e você. Estamos renovando, abrindo a mente e o coração, pra sempre acompanhar a sua evolução. A festa está chegando, vamos anunciar um novo tempo ainda mais feliz. De um planeta melhor, onde o bem possa vencer. De um mundo maior, que caiba eu e você. Debate Espiritismo, palestra, informação. Conteúdo de qualidade na sua televisão. Reserva um Master 3 de regeneração, pra falar toda a verdade sem discriminação. A festa está chegando, vamos anunciar um novo tempo ainda mais feliz. A festa está chegando, vamos anunciar um novo tempo ainda mais feliz. Venha você também, compartilhar o bem, vamos criar um mundo maior. E aí Obrigado.